Oi, o Blog da Bolognesa está de volta com o desafio Ceia de Natal Fora da Caixa. A gente está criando receitas diferentes para a sua noite de Noel. Por exemplo, no lugar da salada de batata com maionese ou salpicão de frango, que tal um macarrão frio com pesto cru que vai servir como um acompanhamento perfeito ou uma entrada. É muito fácil. Presta atenção na receita porque ela é assim. E aí está pronto. Olha só que lindo o nosso macarrão friozinho, com pesto cru, tomate cereja e um sabor que eu garanto você não estava acostumado durante uma ceia de Natal. Você pode servir também de forma individual, fica super charmoso, vai fazer muito sucesso na noite de Natal na sua casa. No próximo vídeo a gente traz uma outra receita bem bacana para a sua noite de Natal também. Então já sabe, gostou desse vídeo? Dá um like aqui para a gente, se inscreve no canal e aciona o sininho. Sabe por quê? Assim você fica sabendo quando tem receita nova aqui no blog da bolonhesa e eu tenho certeza que você vai ficar de olho nessa série ceia de Natal fora da caixa. Está muito legal. Até o próximo vídeo.